Em 1997, a legião de fãs da Louríssima Angélica continuou aumentando. Ela, sem dúvida alguma, no ano que passou, deu conta do recado, divertiu seu público e mandou excelentes mensagens em seus programas. E você que 97 foi um ano supimpa pra Angélica. Apresentando o Angel Mix ou atuando como a fada bela em Caça Talentos, a Leirinha elevou o nível das manhãs esbanjando carisma e simpatia. Olha quanta gente, quanto colorido ali. Olha que coisinha, gente do céu. Convidados inusitados e roteiros espertíssimos, abrilhantaram o segundo ano de Caça Talentos. Teve participação especial que acabou até em Namorico, é. Como no caso do Infanta Hitler, Márcio Garcia. Bussunda, no papel do vitaminado gênio abu ao bazar, merece um repeteto. Abude, então você é aquele gênio que faz... Realiza o desejo do seu amo. No caso, da minha ama. Olha, acho que eu tô com sorte. Eu já peguei cada dragão esfregando essa lama. A alegria reinou no Angel Mix. Absolutamente todos os tops da música nacional estiveram por lá. Não poderia faltar a dupla sensação de 97. Claudinho e Buchecha com seu funk melody pegajoso e suas coreografias bizarras. Olha, eu te amo, me quero tanto. Beija, beboa. Uh, não, não é mentira, é hipocrisia. Uh, como o tempo do Pikachu.